Belly Gol, Belly Gol, Belly Rã É ele, do Iluminado, do Belly Rã Mas pode chamá-lo de Belly Gol Já é o DJ Vescal Belly Gol, Belly Rã É ele, do Iluminado Belly Gol, Belly Rã É ele, do Iluminado Belly Gol, Belly Gol, Belly Gol Belly Gol, Belly Gol, Belly Gol Belly Gol, Belly Gol, Belly Rã É ele, do Iluminado Belly Rã Mas pode chamá-lo de Belly Gol Já é o DJ Vescal Solta, 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 solta Belly Gol, Belly Rã É ele, do Iluminado Belly Gol, Belly Rã É ele, do Iluminado Belly Gol, Belly Gol, Belly Gol Belly Gol, Belly Gol Belly Gol, Belly Gol, Belly Gol Belly Gol, Belly Gol Belly Gol, Belly Gol, Belly Gol Belly Gol, Belly Gol, Belly Gol Obrigado.